Esse é um episódio pra provar que não adianta você ficar mais forte se você não ficar mais esperto. Com muito zoom em músculo, uma nova dungeon e um final um pouco dramático, vamos comentar um novo episódio de Solo Leveling. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos ao nosso sábado comentando Solo Leveling. Vocês votaram Solo Feira, o que pra muitos não faz sentido, porque na verdade Feira é de segunda a sexta-feira, mas era o dia de quando sai o Webtoon, então eu decidi que essa é a nossa Solo Feira por democracia, mas ao mesmo tempo o codinome é Sabadungeon. Alguém falou, eu gostei, cada um escolhe o nome que quiser, engaja aqui embaixo se puder. Episódio 5 de Solo Leveling trouxe um momento de transição pra traição, ambição, decepção, todas as coisas mostrando que não importa se o mundo teve vários portais abertos e seres humanos viraram caçadores, gente que faz coisa errada sempre vai existir. Não comento de spoilers do futuro da história, mas pra quem quiser um comparativo com a Webtoon, que foi o que eu li, este episódio 5 adaptou o referente aos capítulos 18, 19, 20 e 21, mais ou menos completo, o que significa que o ritmo continua acelerado, ainda mais considerando que eles colocam umas micro cenas extras. Mas verdade seja dita, a adaptação tá realmente adaptando a história original, tanto é que neste momento desse episódio tinha um quê de humor em algumas cenas aqui e ali, no negócio de virar um monstrão cheio de músculos, ou mesmo do Sanjiwon um pouquinho cansado do cara Rank D que tava se achando um bambambam com uma armadura muito cara. Algumas coisas que tinham na história original são modificadas ou até mesmo omitidas, enquanto outras extras são colocadas pra ou adiantar informações, como tem sido feito desde o começo do anime, ou pra preencher um pouquinho mais da narrativa. Isso acontece logo no começo, quando a gente tem vários closings em tanquinho, braço, músculo. No episódio passado, eles já tinham dado um close ali no braço, saindo da camiseta, mostrando que tinha músculo. Veio, o cara tá conseguindo aumentar o seu porte físico, na medida em que ele vai aumentando a sua força no seu sistema particular de upar que só ele tá vivendo. Ele tá muito mais forte fisicamente, de fato. Ele faz a sua missão diária de corrida, abdominal e tudo mais, ganha suas recompensas diárias, mas não é esse exercício físico a la One Punch Man que faz ele ficar tão forte quanto o Saitama. São essas missões que ele vai fazendo, da dungeon que ele participou, das missões diárias e os pontos que são atribuídos. O extra que teve aqui foi a parte das enfermeiras comentando em off sobre como o garoto que chegou ali magrinho, ninguém notava, tudo mais, mas baixo, de repente ficou musculoso e tal, indo embora, que pena. E vários ângulos que passam ali por partes muito específicas dessas enfermeiras, eu achei esse começo assim puro suco de anime, mas tudo bem. E esse negócio do jogo ali na cabeça do Sanji Mu praticamente fez ele trocar de skin, né? Porque até a irmã dele reparou que ele cresceu, mudou, você vê que a face dele tá diferente, basicamente virou outro personagem. Pra mim essa parte é relevante, vamos dizer assim, pra compreendermos que sim, o que tá acontecendo com ele dentro desse sistema que só tá na sua mente, tá influenciando na sua parte física que todo mundo pode perceber. Ele tá mais forte, não apenas no soco que ele vai dar, mas na estrutura física que ele representa. E não apenas isso, percebendo talvez que ele não tem nenhuma vontade de participar desses concursos dos caras mais musculosos do mundo, ele não precisa e não deve colocar todos os seus pontos adquiridos em força apenas. Até porque numa batalha, o ideal, no jogo ou na vida real, é você ter tudo equilibrado. E é isso que neste momento a gente vê o protagonista começando a fazer. Ainda dá um foco talvez em força, mas começa a distribuir o restante, pra que ele seja um personagem ou alguém, um caçador, mais bem estruturado pro que vier ali em frente. E nesse momento da história, a gente ainda tá entendendo junto com ele o quanto ele evoluiu. Tanto é que quando ele chega e vai pra essa nova dungeon, junto de um grupo ali de caçadores, que é uma frente de ação particular, que eles vão sozinhos pra algumas missões, ele não tem ainda os medos, sua perna não treme em nenhum momento até esse ponto, ele não acha que vai morrer necessariamente, mas ele sempre relembra, é, nunca participei de uma dungeon rank C. Será que é seguro a gente ir sem um healer? Mas muito mais do que covardia ou medo de qualquer coisa acontecer com ele, mesmo de morrer ou sair ferido, ele tem essa intuição que fica subentendido que faz parte também de uma atribuição que ele está upando com os seus pontos, pra ler não só a força das pessoas, do portal, dos monstros, mas talvez intenções de quem ele tá lidando. Além disso, a importância também tá nas conclusões do Jin Woo, porque ao perceber que claramente ele avançou de alguma forma no rank, ele não é, mas rank é, ele derrotou algum monstro ali numa dungeon equivalente a uma rank C. Será que não era melhor ele ser reclassificado? Seria o pensamento normal pra gente colocar ele num rank também, né, pela nossa curiosidade, e pra ele conseguir entrar em outras dungeons melhores, já que ele tá sendo cobrado ali pra pagar o aluguel, já que ele precisa ganhar dinheiro, se ele fosse um rank mais alto, ele seria escalado pra uma guilda melhor, ele participaria de dungeons que dão pedras de essência, pedras mais preciosas e valorosas, mas ele tem um pensamento que é lógico nesse contexto, que é ele é uma ponta completamente fora da curva, porque não só ele acha que viveu uma espécie de renascimento, que é extremamente raro nesse universo, portanto ele chamaria muita atenção só por isso, mas ele também tá num esquema de upar, conseguir se fortalecer à medida em que o tempo vai passando. Você acha que essa pessoa não seria acompanhada ao longo do tempo e observada? Eles iam observar o Jin-woo assim que ele voltou de um calabouço em que ele deveria ter morrido, exatamente porque eles achavam que ele renasceu, eles só deixaram de lado porque ele continuou sendo o rank-yé, por isso ele escolhe se esconder, e por isso que a dungeon que ele vai participar nesse episódio, ele vai como o rank-yé, não se importando mais de ser chamado de pior caçador da humanidade, e sequer com vontade ou com ímpeto de bater em monstros ou lutar se não for necessário, porque ele só quer um pagamento e só. E como extra também nesse episódio antes da dungeon, a gente teve de novo um personagem rank-yé aparecendo numa cena que não estava neste momento, um personagem chamado Bake que aparece dando uma entrevista, falando por acaso inclusive de como ele já era um bombeiro antes de despertar, que já era acostumado a treinar o corpo, e isso faz um casamento perfeito com a gente teve o treinamento do próprio Jin-woo anteriormente, e como de qualquer maneira, um cara rank-yé nesse universo está muito à frente do que a gente vê o protagonista neste ponto. Então é claro que o Jin-woo está muito mais forte, sim, mas um rank-yé se pega e destrói uma pedra gigantesca como brincadeira disso aqui, nem serviu de nada. Eu acho que é relevante não só para apresentar personagens que são importantes, rank-yé se fortes e tudo mais, mas para mostrar um parâmetro nesse momento da história, de que o protagonista está mais forte, mas ele não virou um super-deus, que não importa o bichão que está na frente dele, ele vai derrotar. Existem caçadores, meio lagartos, pessoas que são traiçoeiras, que elas vão descartar muitas vezes os mais fracos, ou porque eles estão atrasando, então tanto faz se ficar para trás e morrer essa pessoa fraca, inclusive alguém como ele, que era o caçador mais fraco do mundo, ou simplesmente, por exemplo, no que a gente vê agora, pessoas que querem utilizar essas pontas mais frágeis para tirar alguma vantagem. Claramente, o que a gente vê nesse episódio são pessoas tentando utilizar os novatos, ou no caso do Jim Woo, o fracote, como uma isca. O que eu achei muito legal nesse episódio, em questão de adaptação nessa fase? Existiam alguns takes, ali tem que não, né? Alguns quadrinhos que faziam a gente desconfiar desse grupo novo, muito antes do momento em que eles são realmente trancados junto com a aranha gigantesca. Tal Han Dan Su, e desculpa, gente, eu não sei falar esses nomes, quando eu li era muito mais fácil, então vocês me perdoem que vai sair umas pronúncias meio estranhas. O líder dos caras que estão ali traindo, nos quadrinhos, pra mim, existiam alguns ângulos em que ele aparecia com um olhar meio assim, tô fazendo uma coisa errada, até mesmo um vislumbre ou com uma sombra mais escura, um olhar lateral, muito antes da traição acontecer. Um anime pode ser impressão minha, me digam se eu estou equivocada ou se vocês pensaram diferente, mas é claro, o tempo todo, o Jin Woo tava vendo que tinha algo estranho, mas poderia ser sobre os monstros que estavam ali, sobre aquela própria dungeon, a gente acabou de ver no começo do anime uma dungeon que escondia monstros, né, bizarros, um super boss que não era esperado, então não dava pra prever, pelo menos não tanto quanto na história original, na minha opinião, de onde viria esse perigo. Era dessas formigas que surgiram de repente? Era do bicho que tava atrás das formiguinhas? Ou seria de alguma dessas pessoas e por quê? Foi um episódio de senso de suspense, de desconfiança do que vai acontecer, uma preparação pra uma óbvia luta que vai começar no episódio seguinte. Mas eu não achei um episódio chato, não vai ser provavelmente aquele que as pessoas vão mais comentar, mas é importante pro que vem depois. Muito resumindo, só pra gente lembrar, já que eu sempre faço isso nesses vídeos, o episódio mostrou eles entrando na dungeon, junto ali do grupo de seis caras que sempre estavam juntos, e isso é um detalhe importante que o Jin Woo observa lá no começo. Eles não só lutam em trozadas, mas eles estão muito acostumados com o jeito um do outro, o que fazer e táticas. Mas também é verbalizado para Jin Woo que eles já entraram em dungeons como aquela sem healer várias vezes, então são experientes. Mas precisando de um número mínimo, eles carregaram dois outros mais fracos. E aí a gente vê agora que foi de propósito. Primeiro, o garoto que era um claro filho de rico, com uma armadura bizarra. Sabe aquela pessoa que começa a jogar o jogo? E ela joga muito mal, mas ela tem grana. Então ela compra todos os equipamentos ali, e ela até eventualmente consegue dar uns golpes ali certeiros pra matar o bicho, mas porque o equipamento faz mais por ela do que ela mesma. Então, é esse garoto que eu já esqueci o nome, peraí, o Jin Woo. Acho que é isso. Se ele morre, a única coisa que presta dele é justamente aquela mina de ouro que tá no seu corpo. Já o Jin Woo é só número pra preencher cota e carregar as mochilinhas. E ainda assim, Jin Woo é muito útil dentro daquela dungeon. Veja como a sua intuição, a sua percepção tá muito maior. Ele vai fazendo links mentais pra chegar nas conclusões. Per é uma caverna, que geralmente é iluminada por pedras brilhantes, e ali é completamente escura. Então esses adversários gostam do escuro. São vários túneis, os sons vêm de dentro, provavelmente são insetos. E aí ele consegue ver, antes deles aparecerem, que viriam de cima. E isso dá a oportunidade necessária e fundamental pra que aquele grupo conseguisse se defender. E ele só dá um chutinho quando chega uma formiga por trás dele. Ele não faz nada. É claro que tá observando a situação e vendo que o grupo consegue controlar devidamente bem. E quando eles chegam na sala em que finalmente está o formigão, também existem várias pedras de mana espalhadas por todo o canto. E a gente sabe que pra participar de uma dungeon dessa, o mais vantajoso, pra além de qualquer pagamento externo que possa existir através de uma guilda para esses caçadores, pra um grupo, por exemplo, autônomo como esse que a gente tá acompanhando, são os lutes. É o que eles pegam. São as pedras dentro dos bichos ou as pedras de mana. Por mais que as pedras de mana valham menos do que as pedras de essência, ali tava repleto delas, então uma mina de ouro. Só que ele só consegue empilhar essas manas enquanto o boss tá vivo, porque logo em seguida começa a fechar a dungeon num tempo que vai contando. E é aí que acontece a traição. O chefe lá diz que o fulano esqueceu de trazer as coisas, de carregar as pedras. Então vamos todas, porque sim, todos temos que levar esses equipamentos, né, que desculpa a péssima. Os dois ficam meio perdidos, sem tempo pra pensar, eles são presos ali. E aí que Jinwoo percebe que não tem tempo mais pra esconder. Se ele é forte ou não, tem um bicho que acabou de acordar com a explosão e ele precisa enfrentar. E é a surpresa do garoto da arma dourada. E é este gancho que a gente tem no final do episódio. E o episódio, pra mim, foi muito rápido até aí. Por isso que eu acho que, apesar de algumas supressões, ou seja, coisas que eles tiraram ou um pouco alteraram e talvez adicionaram neste episódio, quatro capítulos em um episódio inteiro, eu acho que essa consolidação tá sendo bem feita pra que os episódios continuem bons e interessantes até o final pra chegar nesse momento e a gente ficar com gostinho de quero mais pra semana que vem. E claro que semana que vem vai ter toda essa agitação. Porque primeiro eles têm uma super aranha ali na frente e se ele conseguir derrotar essa aranha sozinho ou com a ajuda do Jinwoo, tem uma galera ali fora que tá só esperando eles morrerem pro plano dele ser concluído. Seja lá qual for esse plano, que ainda não foi tão bem explicado no anime. Basicamente foi isso no episódio. aqui trazendo um apanhadão geral. Desculpem postar sempre muito tarde essas semanas. Desde janeiro. Janeiro geralmente é um negócio mais calmo até o carnaval passar, mas a minha vida tá caótica de trabalho. Que bom. Mas aí a gente fica assim, na correria, não é mesmo? Se você chegou até aqui, me conta se você prefere Solofeira ou Sabadund, ou mais os dois nomes estão valendo. O que importa é o que o seu coração decidir. E eu vejo vocês, então, no próximo sábado pra gente comentar sobre Solo Leveling Episódio 6. E aí, estão curtindo esse anime? Quero saber a sua opinião aqui embaixo. A gente se vê. Tchau, tchau.